oi pessoal meu nome é israel e hoje nós vamos na vídeo aula de hoje como vocês estão vendo aqui ó nós vamos ensinar a dar manutenção no pulverizador mas antes de mais nada você deixa sua curtida aí e se inscreve no canal e roda a vinheta mini pulverizador deixa eu virar aqui ó como vocês estão vendo vamos fazer então a manutenção vamos aqui pessoal primeiro você vai abrir ó vamos abrir ele eu já deixei uma água aqui para depois eu mostrar o teste para vocês primeira coisa pessoal deixa eu escorrer a água aqui ó que vocês vão fazer vocês estão vendo isso aqui ó essa coisinha aqui tão vendo pois é aqui ó vocês estão ali ó a gente vai ter que limpar isso aqui pessoal como vocês estão vendo aqui ó essa agulhinha aqui ó que vocês usam para limpar fogão aqueles biquinho do fogão é o que nós vamos usar para desentupir ele então primeira coisa uma faquinha vamos abrir ó bom pessoal como vocês viram quando eu fui abrir essa pecinha caiu mas eu já botei de novo que vocês vão fazer vocês vão pegar o pulverizador deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês ali dentro às vezes fica uma sujeirinha aqui ó esse aqui é o primeiro filtro que ele tem vocês vão limpar tá aparecendo aí tá ó limpar aqui ó esses buraquinho aqui ó limpa desentope aqui tá agora o segundo passo pessoal esse biquinho aqui ó que vocês estão vendo também top então nós vamos tirar ó deixa eu mostrar aqui ó ó tira vocês estão vendo essa borrachinha aqui ó aqui ó quando vocês forem botar a tampinha de volta provavelmente a borrachinha vai vir aqui para dentro lá para ponta que que vai acontecer você não vai conseguir fechar e a borrachinha vai romper então muito cuidado na hora que vocês forem fechar essa parte aqui então deixa eu mostrar aqui para vocês beleza isso aqui ó isso aqui ó também top vocês estão vendo aqui ó esse buraquinho aqui ó também top esse aqui tá limpo e aqui ó pessoal aqui é que é o detalhe ele não tem um furo aqui na ponta como vocês estão vendo ó o furo é na lateral aqui ó então você vai ó fazer isso aqui ó estão vendo ó é por aqui que sai a água que vai lá para o biquinho é na lateral e às vezes quando entope deixa de funcionar e você vai lá e gasta com um pronto novo e você pode usar o seu continuar usando o que que mais você vai fazer estamos finalizando aqui ó vamos fechar aqui ó vocês estão vendo aqui ó tem uma cavinha ali onde vai a borrachinha ela tá agora nós vamos fechar o importante você dá um contra ó ó deixa eu fazer de novo deixa eu dar um contra aqui ó ó agora a rosca pegou pronto aí ó já tá no lugar né e agora temos esse aqui ó vai ser um pouquinho de água ali mas eu vou ter que abrir aqui ó pessoal tá vendo esse filtro ali ó já tá até sujo isso aqui também top então nós vamos com a nossa agulhinha olha ali ó já tá até sujo ali ó aqui ó que a gente usou ele aqui ó esse aqui é ruim de tirar pessoal mas sai se eu consigo tirar aqui ó que fica umas coisinha você vai fazer assim ó que nem eu tô fazendo aqui ó isso aqui conclui a limpeza da nossa ponteira do nosso bico né ó aqui você não precisa da conta só se você quiser dar o ponto na rosca e para encaixar direitinho agora pessoal essa parte aqui ó é muito importante porque se você for abrir aqui geralmente eles têm um botão de trava vocês estão vendo aqui ó ó esse aqui é o botão de trava deixa eu ver se eu consigo acionar aí pra vocês aqui ó que é o botão de trava viu e geralmente ele cai para dentro quando você vai fazer a limpeza então o que você vai fazer você vai abrir aqui ele assim ó para ele não cair lá para dentro senão você vai ter que bater e tirar né então nós vamos eu vou abrir assim você geralmente é assim que a gente abre vai girando aqui ó e vai soltando agora agora vamos tirar eu faço uma ligeira aqui para aligerar um pouco o vídeo ó pessoal aí você vai tirar aqui ó vocês estão vendo ó pessoal deixa eu mostrar isso aqui primeiro vocês estão vendo isso aqui ó pessoal geralmente aquele ferrinho ali ó ó pessoal geralmente esse ferrinho aqui ó como vocês estão vendo ele já tá enferrujado que que acontece a ferrugem às vezes sujeira pega aqui dentro aí a borrachinha da pressão não vai funcionar aqui você vai fazer você vai pegar tipo uma escovinha pode ser uma escovinha dessa ou outra e você vai ó botar um detergente e vai escovar vai fazer isso aqui ó só só tem que ser uma escova não que nem essa né pode ser uma escovinha uma escovinha de dente ou outra escovinha que ela entre mais ou menos aqui assim aí você vai escovar ele por dentro e depois você vai pegar essa parte aqui ó deixa eu só cuidar aqui para não soltar você vai pegar aqui ó essa borrachinha geralmente vai ter que ser maior pessoal para dar pressão ali ó vocês estão vendo aqui ó ó ela é um pouquinho maior e aqui ó você pode passar um paninho só para dar uma limpadinha só que você vai fazer depois nós vamos pegar aqui esse caninho aqui ó pessoal e ele entope aqui e ali ó pessoal tá enxergando aí ali ó tá vendo ali ele entope aí você vai pegar nossa agulhinha que vocês estão vendo aqui ó essa agulhinha e vai limpar aqui o nosso já tá limpo viu pessoal mas geralmente ele entope aqui que que é o primeiro filtro quando passa por aqui ele entope aqui aí você bota de volta aqui ó pessoal só não esquecendo segura aqui ó segura essa parte aqui porque quando quando solta aqui ó essa parte vem para cima deixa eu mostrar para vocês ó ó aí vai cair o botão lá para dentro depois tem que tá encaixando o botão de novo aí você vai botar isso aqui ó no lugar e antes de fechar aqui é o segredo da coisa pessoal vocês vão pegar ó óleo ó pessoal esse aqui ó óleo muito uso né óleo de máquina ó óleo de máquina pessoal vocês não podem usar isso aqui ó desingripante porque o desingripante e vai secar aquela borracha que os ingripantes tem coisas para tirar ferrugem né ele mantém lubrificado só que ele tira ferrugem ele corrói a ferrugem e vai comer a borracha e você vai ficar sem o seu seu pulverizador mini pulverizador esse aqui ó tem outros modelos também viu pessoal esse aqui é o que a gente usa que é muito bom que que acontece vamos botar agora ó óleo de máquina que você vai fazer você vai botar aqui ó você vai botar aqui assim ó pouquinho de óleo agora nós vamos botar aqui ó para botar a borracha você tem que apertando ela assim ó ó pessoal já entrou você tá vendo ó já entrou a borracha já tá aqui ó e agora deixa eu só segurar aqui ó deixa eu só fazer isso aqui senão vai cair o botão estão vendo ali ó o botão ele tá sempre querendo cair ó esse botãozinho aqui é complicado aí você vai botar aqui e vai botar um pouquinho ó pessoal ali dentro ó olha ali ó ó ali dentro aí agora sim ó agora nós vamos fechar deixa eu ver aqui ó arrumar direitinho aqui aí você tem que arrumar a posição disso aqui também ó que é mais ou menos puxa o botão aqui deixa eu ver mais ou menos deixa eu ver arrumar a posição disso aqui é aqui ó essa é a posição que ele tem que ficar e agora nós vamos fechar aqui embaixo ó vocês estão vendo ali ó bota a rosca ali ó e fecha não precisa apertar muito pessoal só um pouquinho aí a parte de cima já vai estar fechada ó funcionando e agora ó porque o óleo pessoal o óleo ele vai fazer aqui ó a nossa borrachinha ó se vocês olhar aqui ó borrachinha já tá torcida eu botei agora ela já torceu deixa eu ver que foi na hora que eu botei ela não entrou direito então vamos ter que abrir de novo ó vamos segurar aqui ó para botar a borrachinha direitinho deixa eu arrumar ela direitinho na hora que eu botei ela torceu aqui ó vamos botar ela de novo ó o óleo ele vai fazer correr aqui ó pessoal dentro do e a borrachinha não vai romper vamos ver se deu agora ó de novo tem que botar direitinho agora foi ó pessoal olha ali ó ó a borrachinha ali ó direitinho ali ó tá vendo ó é isso aqui que vocês tem que botar e o óleo não vai deixar a borrachinha se torcer porque quando você for da pressão no pulverizador a borrachinha se não tiver óleo ela vai se torcer toda e vai grudar no no plástico e vai arrebentar e o óleo não vai deixar isso acontecer aqui tá tudo pronto vamos para o teste então vamos lá vamos botar aqui ó bom já tá funcionando pessoal agora o teste ela na rua eu vou cortar e você já vê só vamos ao teste ó como vocês viram que já tá certinho ó o pulverizador tá funcionando se ele tiver limpinho pessoal sem tá entupido ele vai funcionar muito melhor você dá uma manutenção nele ó e é só usar nunca esquecendo pessoal quando você for botar algum produto para pulverizar as plantas você tem que coar ele com um paninho que o pó do produto geralmente ele entra lá para dentro do pulverizador em top é isso aí pessoal deixe sua curtida se inscreva no canal tchau